Mariana del Barrio Sul Em 5 segundos, riso, humor, a praça é nossa. É isso aí. Bombril limpa tudo. Bombril, lavou, tá novo. Vou mostrar pra senhora a dança do Bombril. É pra botar pra fora o que o povo não viu. Pega uma panela, dá uma esfregadinha. Vai limpando, gostoso, empresta pra vizinha. Bombril pra frente, bombril pra trás. Vai no roça-roça e depois compra mais. Mas, é isso aí. Bombril limpa tudo. Até música suja. Bombril, lavou, tá novo. Essa terra é maravilhosa! Esta é uma terra de liberdade! Aqui é um lugar de gente livre! Um poço livre! Amigo! Amigo! Aquela cara velha é sua? Sim, é minha. Pelo novo código de trânsito, o senhor estacionou em local proibido. Cinco pontos! Você hoje vai ganhar do Cabral! Tá afim de garantir suas férias de júnior nessa volta às aulas? Então participe da promoção Volta às Férias Bic! A promoção que vai levar 20 pessoas pra Disney com tudo pago! E é só responder com a marca de canetas que vai sortear 20 viagens pra Disney em julho! E enviar sua resposta junto com o comprovante compra ou embalagem de qualquer produto da linha escrita Bic! Anote o endereço e escreva quantas cartas quiser! Promoção Volta às Férias Bic! Volte às aulas pensando nas próximas férias! Bic! É assim que se escreve! Oi, Cláudia! Preocupada com a pele? É, eu tenho a pele seca! Você sabe como é que é, né? É por isso que agora tem um sabonete especial pra cuidar dela! Sabonete! Ele tem hidratantes que são profundamente absorvidos pela pele! Jura? É super cremoso! Sua pele merece mais do que o sabonete! Novo Lux Luxo! Sinto minha pele super hidratada! Bom dia, Brasil! Bem-vindo a esse país maravilhoso! Para, para, para! Tá faltando sabor! Irresistível! Irresistível! Sabor número um! Só um jeito de festejar! Faz a gente se alegrar! É pra ser brama, chup! É, é, é a número um! Cerveja! É pra baixar a número um! Irresistível! Nasceu um corte inside fascinante! Que conquistou geração! Um carro com desconto fulgurante! Tem 36 prestações! Retrumbante e recordista de perda! Com taxas que nunca se vivem! Olha o braço, olha o braço! Gol! Gol! É o carro mais querido do Brasil! Gol! Fique ligado! A praça é nossa! Volta já! Matox é mais eficiente porque não mata só uma barata. Mata centenas. O efeito dominó de Matox age diretamente na raiz do problema, destruindo os ovos e o ninho. Por isso, Matox garante o extermínio de baratas por três meses. Matox, mata mais por muito tempo. Ele me faz brilhar, ele faz tudo pra que eu me sinta bonita e eu adoro. Meu shampoo. L'Oreal Elceve Multivitaminas. Meus cabelos nunca tiveram tanta vida. Quer saber por quê? L'Oreal Elceve Multivitaminas. Nova fórmula enriquecida com três vitaminas que age desde a raiz. Meus cabelos ficam tão fáceis de pentear, suaves, cedosos. Vou te contar um segredo. Estou apaixonada por Elceve. Pra mim, o melhor shampoo do mundo. Elceve Multivitaminas de L'Oreal. L'Oreal, porque eu mereço. Micro, computador, vai evitar. Só oito de duzentos e trinta e dois. Só oito de duzentos e trinta e dois. Caderno universitário. Quinze matérias. Cinco e noventa. Caderno universitário. Cinco e noventa. Camiseta a partir de quatro e noventa. Camiseta a partir de quatro e noventa. Calça de. Só nove e noventa. Calça de. Só nove e noventa. Alguma dúvida? Não. Volta de aula até no mape. Viu, manhê? Qual é a sensação do novo close-up micropartículas? É uma sensação, assim. Meio... É uma sensação. É uma sensação. Meio... Trix. É, foi estranho. Empingar, sim, vi. Como é que chama a palavra? Novo close-up com micropartículas que se desmancham na boca, limpando até mesmo os lugares mais difíceis. Ai, que delícia. Experimente a sensação. Chegou o novo brilhante tira limo com clorogel. Só ele tira o limo sozinho, sem esfregar. E é o único com a ação prolongada. Só o brilhante tem clorogel. É só e pronto. Banheiros limpos por muito mais tempo. Brilhante tira limo com a ação prolongada. Tira o limo sozinho, sem esfregar. O banheiro ficou o lugar mais gostoso da casa. Só podia ser brilhante. Nesta segunda-feira, Programa Livre Super Ita e Maxi Mega Especial. Uma plateia de 300 homens. 300 adolescentes vão entrevistar todo o elenco do Fantasia. Eu queria saber o que ela gosta de fazer. Se não ficou constrangida de... Ela tem alguma coisa a comentar. Imperdível. Conversas, quadros, tudo isso aqui no... Programa Livre! Onde o Jovem Pensa em Voz Alta Que maravilha! Ah, que país maravilhoso! E a Helmos chegou antes de mim aqui no Brasil! O sanduíche fica muito mais gostoso que o Helmos, não é verdade? Vocês descobriram, eu ouvi falar, que vai ter uma promoção maravilhosa da Helmos. Não dá mais de mil prêmios! Além desta coisa gostosa! Não pode comer muito porque... Nem é mulher! Não é mulher daquele! Cabral, tô cansada! Pupra, meu amor! Vamos pra casa! Casa? Não é? Não é? Mulher, nós chegamos agora e você já quer voltar! É uma terra maravilhosa! Não é não, Cabral! É que não tem nada pra se fazer! Não tem uma loja, não tem shopping, não tem lazinho pra fazer meu cabelo! Você não quis trazer o lazinho! E você é uma terra maravilhosa! É uma terra maravilhosa! Eu vou ver a terra maravilhosa! Vai a rejeitona! Mas não é o Charles Albert Cabral aquele que nos descobriu? É! Tudo bem, dona verão! Ah! Me diga uma coisa, Charles Albert! Agora que você me descobriu, você não quer experimentar? Três reais! Três reais, telefona que o Cabral está esperando! O nosso departamento de jornalismo recebeu, nesta última hora, às 21h50, informações sobre o pré-carnaval de Aracaju, o pré-Caju. De lá fala o repórter Vítor Amaral. Segundo dia do desfile dos blocos oficiais do pré-caju 1998. Neste ano, a festa tem oito blocos, puxados por grandes nomes da música baiana. A exemplo da banda Asa de Águia, da Márcia Freire e do Netinho, da banda Pimenta Nativa e do Chechel. A grande atração do pré-caju esse ano é o trio elétrico Dodô Osmar, que vem puxando os foliões da pipoca. Segundo expectativa da polícia militar, mais de 300 mil pessoas estão participando do pré-caju, entre os foliões dos blocos e os foliões da pipoca. A festa será encerrada no domingo, às 5 horas da manhã. Vítor Amaral, de Aracaju, para o Notícias da Última Hora. Sérgio Everton, da redação do SBT. Notícias da Última Hora, oferecimento Baigon Branco, bom pra família, malvado pros insetos. Cada era tem um segredo de beleza diferente. Organics é o único shampoo com glucazio, um nutriente natural, fonte de energia para deixar seus cabelos fortes, brilhantes e saudáveis. Desde a raiz, descubra o segredo para ter cabelos bonitos como o Organics. Organics, força desde a raiz. Beleza até as pontas. Será que seu sabão em pó dá o branco que você quer, naquelas sujeiras difíceis como essa aqui e essa aqui? Esse é o desafio do novo quanto? Oi, tudo bem? Tudo bem. Como é seu nome? Gleice. A senhora usa quanto? Não uso. A senhora poderia mostrar pra gente uma roupa branca suja da senhora? Posso, posso. Vamos dar uma olhada na roupa suja da Gleice. Como é que são as sujeiras do dia a dia? O colarinho do meu marido, olha, tá bem sujo. Ele trabalha em São Paulo, né? Volta cansado, suado, né? Você acredita que o novo quanto deixaria sua roupa branquinha? Só fazendo o teste mesmo. Vamos lá, abriu aqui, vamos botar o sabão. Enquanto isso... Nossa, eu fiquei surpresa agora. Porque essa camisa aqui, ela é antiga. Ficou branco, gostei. Gostou? Limpou, limpou mesmo. Gleice, você vai mudar de sabão? Com certeza. Então toma, porque branco mais branco é do novo quanto. Vou ganhar. Vai ganhar. Fique ligado, a praça é nossa, volta já. E agora, a Nestlé está lançando Molico Cálcio Plus. Enriquecido com 50% a mais de cálcio. Ajudando a manter os seus ossos sempre saudáveis. Novo Molico Cálcio Plus. Você é de bem com a vida por muito mais tempo. Agora, quando você compra qualquer um dos produtos da linha Puma, pode estar levando uma viagem ao Walt Disney World com acompanhante Tudo Pago. É só mandar o código de barra de qualquer produto da Puma respondendo. Qual a marca de pães e bolos que não pode faltar na sua casa? E olha só quanta coisa maravilhosa. É só fazer as malas e boa sorte. Promoção Puma Férias na Walt Disney World. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. Vamos escovar os dentes. O papai vai gostar do que o dentista disse. E o que disse dentista? Que eu não tinha cárie. Muito bem. Imagine que essa concha seja um dente. E isto, os ácidos dos alimentos que podem causar cáries. A escovação diária com Colgate Gel com Fluor protege dos ácidos que enfraquecem os dentes. Colgate ajuda a fortalecer os dentes, tornando-os mais resistentes. Nada de cáries, porque usa Colgate. Porque a mamãe cuida dela muito bem. Colgate. Creme Tental com Fluor, número um do mundo. Ah, tá. Boa ideia. Eu vou ver se tem algum dinheiro aqui na minha carteira. Problemas com dinheiro? A Creditec aprova o seu crédito pelo telefone. É só ligar. Pique 3 em 1, maionagem, ketchup e mostarda na mesma embalagem. É demais. Mas a vida tem outras delícias, né? Ih, acabou a luz. Linha Fique da Sica. É Fique. Explica o Mivi da Iupa. Eu não sou fresca, eu sou refrescante, eu não sou molenga, eu sou cremosa, eu não sou azusta da cor do sol, eu não sou maria mole, eu só me derreto, eu não sou dura, porque gosto de uma mordida. Eu sou uma novidade no mundo de sorvete velhos demais. Surpreenda seus sentidos. Chegou o Mivi da Iupa. Chegou o Mivi da Iupa. Acende, puxa, e pede, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer gamaça. Acende, puxa, e pede, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer gamaça. Maurizinha. 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 Olá, como é que vai? Como é que vai? Homem branco, como é que é seu nome? Paulo Antônio. Apolônio, né? Esquisito Não seria mais bonito Paulo Antônio Mas é E o que você está fazendo aqui? Olha aqui, meu tio Eu vim com a minha caravela Caravela não Caravela não Caravela não, viu? Têm uma surpresa Foi observando uma dona de casa americana Que aprendemos a fazer a batata leis Chegou o leis, leve e natural Vai ser impossível comer uma só Tá vendo? Quantas opções tem numa videolocadora? Olha, pai Opino que todo mundo está falando na escola Você não vai conseguir respirar Você não vai conseguir gritar Anaconda Assista se for capaz Anaconda Procure na sua locadora Legal, né, pai? Aqui tem sempre uma novidade Claro Enquanto isso, na Indochina Tem coisas que realmente não combinam Não é o caso do novo Tang Mix A perfeita combinação De laranja com morango Laranja com manga E laranja com pêssego Tang Mix Tang Mix Tang Mix é o melhor gostinho de duas frutas No mesmo tang Quero mais Ah, ele não merece Novo Tang Mix O melhor gostinho das frutas Se faltam motivos pra você pular o seu carnaval Compre a Telecena São 3 mil reais em 75 prêmios Copa do Mundo 10 mil reais toda semana no sorteio das bolas pretas 20 mil reais nas rodas da fortuna Muitos Fiat Palio no prêmio instantâneo E mais 300 mil reais pra deixar qualquer um maluco É a Telecena de Caracabon Telecena Inconfundível Eu sou paisagista Eu mexo muito nas plantas E normalmente isso é embaixo do sol Eu acho que é por isso que a hidratação sempre foi muito importante na minha vida Chegou o Dove Líquido Só Dove Líquido contém os exclusivos hidratantes Dove Que deixam sua pele hidratada o dia todo E logo no primeiro banho você já sente a sua pele mais macia, mais sedosa Porque o Dove Líquido ele hidrata mais E o resultado é que eu não uso mais hidratantes E minha pele continua macia, lisinha, muito mais jovem Novo Dove Líquido O máximo de hidratação Tá bom Vou ver se eu tenho dinheiro pra pagar Problemas com dinheiro? É só ligar para a Creditec 606-6090 Comercial de Baigão Branco para a família Pra família, Baigão Branco é bom mesmo Protege a minha casa, os meus filhos Porque tem nova fórmula Que não deixa cheiro nem insetos Comercial de Baigão Branco para os insetos Baigão Branco é cruel, é animal Para os insetos Entra na área e detona mesmo Não tem um pingo de dó Novo Baigão Branco Bom para a sua família Malvado para os insetos Você não está com fome? Estava pensando O que a gente vai fazer para o almoço, hein? Ah, espaguete com atum Olha a solução na minha frente e eu nem vi Atum coqueiro Atum coqueiro tem o rosadinho com a pitada certinha do tempero brasileiro Yes Coqueiro, melhor um ano inteiro Limpar pisos e azulejos era a dose A gente tinha que fazer um coquetel de vários produtos Mas agora chegou o novo Brilhante Casa com Clorogel Ufa Um alto poder de limpeza Eu também não sabia Mas Brilhante descobriu que a sujeira é feita de gorduras e partículas sólidas Clorogel dissolve a gordura e destrói as partículas sólidas Brilhante Casa pode ser diluído ou aplicado diretamente Isso merece um brinde Com esse coquetel Novo Brilhante Casa com Clorogel Tudo o que você precisa para uma limpeza brilhante Só podia ser brilhante O SBT informa as últimas notícias do esporte Rally no gelo Para quem conhece o tradicional Rally Paris Dakar Não imagina as dificuldades dos pilotos que estão participando da competição na Suécia Além do frio, os competidores são obrigados a realizar manobras espetaculares Para segurar as máquinas na pista congelada Na penúltima etapa, o vencedor foi o finlandês Tommy Maekinen da Mitsubishi E a tenista suíça Martina Higgs continua imbatível Hoje no torneio do Japão, Higgs derrotou a croata Iva Maioli por 2-7 a 0 Na final de amanhã, Martina Higgs enfrenta a norte-americana Lindsay Davenport Tatiana Ferraz, da redação do SBT O que está acontecendo, Juju? Cacá, eles me pegaram na floresta e disseram que iam me comer Sim, mas você estava tão contente ainda há pouco porque eles iam te comer Mas eu pensei que era no bom sentido, Cacá Cacá, eles me adoram a sua questão de uma hora Oi Oi Oi, tem só vocês aqui Rula, burra, tunga baluga nu Como? Como depois? Pode ir Vai Só veio comigo O quê? Eu não conheço, só veio comigo E no finalzinho do programa tem uma surpresa daqui, ó No domingo legal tem El-Chan Tem um super desafio Um carro se bate ao meio Tem estreia do Falso ou verdadeiro Tem festa Tem o aniversário do Salgadinho Tem Sheila Carvalho na banheira Tem Bom Dia Legal com Sandy Júnior Tem o papo muito especial com Marcelinho Carioca Tem o ataque das gostosas no táxi do Gugu E tem o incrível homem com 61 filhos 37 ex-mulheres 6 esposas E 3 namoradas Tem atrações mais quentes no domingo legal As 3 e meia da tarde Comercial de Baigão Branco para a família Para a família, Baigão Branco é bom mesmo Protege a minha casa, os meus filhos Porque tem nova fórmula que não deixa cheiro nem insetos Comercial de Baigão Branco para os insetos Baigão Branco é cruel, é animal Para os insetos Entra na área e detona mesmo Não tem um pingo de dó Novo Baigão Branco Bom para a sua família Malvado para os insetos Experimente Lipton Ice Tea Chá gelado com suco de fruta Sua sede nunca viu nada igual Lipton Ice Tea Eu sempre ouvi dizer que os homens preferem as louras Bobagem Ainda mais agora que exige Seda Melanina UV Um shampoo e um condicionador especiais Para cabelos escuros como os meus Eles contêm melanina E um filtro UV Que protege uma cor natural dos meus cabelos O que os homens preferem mesmo É um cabelo bonito Como você está bonita Seda Melanina UV Toda a beleza dos cabelos escuros Fique ligado A praça é nossa Volta já Explica o Mive da Iopa Bom, muito bom Cremoso, macio, frutas, muitas frutas Frio, princesas, deusas, ninfas, sereias Bodizas, castelos, abraços, bispos, repisos, poltão Bem, não tenho palavras Surpreenda seus sentidos Chegou o Mive da Iopa Esta é uma obra que ninguém vê lá de cima Mas ela representa a melhora da saúde E da qualidade de vida para a população da grande São Paulo São 37 quilômetros de túneis para coletar e levar o esgoto para as estações de tratamento Já em fase final de construção Até o final do ano, 60% do esgoto coletado vão ser tratados Tratamento de esgoto significa saúde É garantia de vida Governo do Estado de São Paulo Fazendo o que tem que ser feito A Droga Raia está com uma super promoção para toda a família Promoção Copa da França Junte 220 pontos com um dos cartões Droga Raia e troque por incríveis prêmios com símbolos oficiais da Copa Toalha veludada Sacola esportiva Relógio despertador Ou uma bola oficial Na Droga Raia é assim Quem tem cartão, leva prêmios Se você ainda não tem nenhum cartão Droga Raia Cadastre-se já e participe Super Feirão Forte é na Frey Caneca São as melhores condições para você chegar e levar Fiesta Quadro Portas A Vista, R$ 11.490 Ou entrada de R$ 490 E o saldo em até 36 meses Perú Escorte A Vista, R$ 19.990 Ou entrada de R$ 990 E o saldo em até 36 meses Mas corra, essas ofertas são por tempo limitado E você só encontra na Frey Caneca Rua Frey Caneca 640 Fone 214-2888 Agora você pode aproveitar cada centímetro da vida dos seus filhos Világio da Granja Casas de alto padrão de três dormitórios em condomínio fechado Bem fechado Para você ficar perto de tudo Principalmente dos seus filhos Világio da Granja Um empreendimento de novite Visite estande no local Acesso quilômetro 21 da Raposo Tavares Antes da Granja Viana Vendas Fernandes Mera Világio da Granja Uma rara oportunidade Por um preço nunca visto Para animar suas festas Contrate a Orquestra TV Som Orquestra Maestro Zezinho Zezé de Camargo e Luciano Cheyenne Boquinha da Garrafa Sabadão com o Gugu Nossa próxima atração Mestre Queremos muita alegria, Mestre Queremos felicidade Queremos sorrir Rir sem parar Então assistam A praça é nossa Tem um tal de Golias lá Que é engraçadíssimo Mestre Uau A minha mulher Vive dizendo que eu sou um bundão Que eu tenho cara de bundão O senhor acha que eu tenho cara de bundão? Não, Márcio Mas em todo caso Quando você tiver tosse Em vez de bala de hortelã Chupe um supositório